De volta ao Brasil Esportes e hoje é dia do quadro Você Sabia e Conheça um pouco mais sobre os mascotes dos times da cidade de Belo Horizonte. Os times de Belo Horizonte são com certeza os mais identificados com os seus mascotes. Cruzeiro e Raposa, Atlético e Galo, América e Coelho viraram sinônimos. E essa história começou em 1945, quando o cartunista Fernando Pierossetti, o Mangabeira, do jornal Folha de Minas, resolveu criar os mascotes. O Cruzeiro virou Raposa, por ter agilidade na hora de montar times. O Atlético, time valente e brigador, preto e branco, lembrava um galo carijó. E o América, como vários diretores da década de 40 tinham coelho no sobrenome, e o time também se destacava pela esperteza nos negócios, Mangabeira decidiu desenhar o animal para representar o clube. O cartunista, que faleceu em 2004, criou mascotes de mais de 70 times. Entre eles, o Leão para o Vila Nova de Nova Lima, o Jacaré para o Democrata de Sete Lagoas e o Zebu para o Uberaba. E até o mascote da seleção brasileira, o Canarinho, foi uma criação dele. A história de Fernando Pierossetti, o Mangabeira, o criador de mascotes. Você sabia?